Capítulo 83, Carne de Mosquito Autor, Mingil Tradutor, Blue Spark Revisor, L'Oliveira III Grimm não se importou, mas isso não significa que Zalhai não estava triste. Como ele não podia ficar triste quando sabia que, no futuro, se seu nível fosse alto o suficiente, ele seria capaz de tirar o ouro do espaço. Mas agora tudo era inútil. Eles só podiam esperar até que os rabanetes fossem vendidos pelo dinheiro para o próximo passo em seus planos. Grimm viu que Zalhai estava chateado, então ele tentou animá-lo, jovem mestre, nós raramente entramos na floresta para coletar sementes de plantas. Se tentarmos coletá-las agora, talvez encontremos algumas sementes úteis, então não precisamos comprá-las, e também poderemos subir o nível do espaço. Zalhai deu um sorriso irônico. Ele não tinha muita esperança nisso. O continente Ark teve dezenas de milhares de anos de história. Durante todo esse tempo, embora o continente não fosse conhecido por seu desenvolvimento agrícola, ainda estava indo bem. A essa altura, eles estavam cultivando colheitas cuidadosamente escolhidas. Por exemplo, quando ele trouxe sementes de arroz de bambu, imediatamente substituiu as sementes de arroz que já estavam no espaço. O que isto significa? Isso representa que as plantações de arroz de bambu, cuidadosamente desenvolvidas, eram melhores. Não havia necessidade de mencionar as plantas que cresciam na natureza porque ele temia que elas não fossem melhores do que outra plantação. Mas comer carne de mosquito era melhor que nada, então Zalhai assentiu e disse, Bem, não está muito ocupado agora. Deixe-me ir e ajudá-lo, vovô Grimm. Não. Eu vou fazer isso sozinho. Grimm sacudiu a cabeça. Se eles me virem coletando sementes dessas plantas, talvez essas pessoas não pensem nada estranho quando descobrirem sobre os rabanetes que estamos vendendo. Seria nossa desculpa. Zalhai não tinha pensado neste ponto. Bem, então faça isso, mas você tem que ter cuidado, vovô Grimm. Fique perto da vizinhança da montanha. Da última vez, alguém tentou nos envenenar, e pode haver uma próxima vez. Jovem mestre se preocupa demais. Grimm sorriu. Eu vou trazer minha própria água e comida seca, então eu não vou comer e beber nada que eu não preparei. Nada vai acontecer. Bem, então quando você sair. Pegue um pouco de água espacial. Mesmo se alguém quiser envenená-lo, seria impossível. E você não deve ir longe demais, ou pelo menos me deixar mandar um morto-vivo segui-lo. Se acontecer alguma coisa, o morto-vivo vai trazer você de volta rápido. Não. Eu ficarei bem sozinho. Disse Grimm. Mas se um grande morto-vivo seguisse você, poderia levar qualquer coisa boa que você encontrar. Caso contrário, eu tenho medo de você ter que carregar uma sacola, o que pode não servir para tudo. Grimm não tinha pensado nisso, então ele assentiu com a cabeça. Será que o morto-vivo será capaz de me entender? Não será um problema. Desde que o nível deles aumentou, eu encontrei muitos mortos-vivos espertos. Mesmo que eles ainda não possam falar, a inteligência deles não deveria ser pior do que de uma pessoa normal. Você pode estar certo disso. Bem, então eu estou indo. Disse Grimm. Não. Zauhai sorriu. Você não precisa se preocupar com isso ainda. De qualquer forma, não é como se as plantas pudessem correr nas montanhas. Recentemente, não há muito o que fazer na mansão além de esperar que Laura volte, então você pode pelo menos descansar por um tempo. Foi exatamente como Zauhai disse. Neste período de tempo, a montanha de pedra foi muito segura. Por mais poderoso que fosse o clã Purcell ou as outras forças, havia poucas pessoas que estava disposto a provocá-los, uma vez que a identidade de Zauhai era conhecida como Mago Negro. Ninguém se aproximou. Agora era hora de comer, e Merini chamou Zauhai e Grimm para o almoço. Merini olhou para Grimm e perguntou, como foi? Funcionou. Zauhai não queria que ela se preocupasse. Foi tudo bem, tenha certeza. Grimm entendeu o que Zauhai queria dizer, então ele se virou para Merini e sorriu. Estávamos pensando em eu ir ao redor das montanhas para ver se eu poderia encontrar algumas outras plantas úteis para o jovem mestre. Ele agora tem um total de 18 acres de terra e, no futuro, as sementes dessas plantas selvagens podem fazer mais e mais terra. Quando Merini ouviu o que Grimm disse, ela ficou muito feliz. Na sua opinião, mais terra significa mais dinheiro, o que ajudaria o clã Buda a prosperar. Eles ainda não sabiam que uma vez que o espaço subisse de nível, Zauhai seria capaz de abrir o pasto. Ele não contou a eles ainda porque queria terminar primeiro. A mansão ficou movimentada quando várias pessoas almoçaram. Os escravos pareciam muito felizes e porque não deveriam estar. Eles conseguem comer e trabalhar duro e aprender a ler e escrever como recompensa. Na opinião deles, isso era simplesmente viver a vida de um lorde. Os escravos não foram educados como pessoas normais. Enquanto as pessoas comuns pudessem passar por uma educação tradicional, os escravos aprendiam educação destinada a escravos. Se tivessem pais que fossem escravos, então também seriam escravos do momento do nascimento, por isso aceitaram completamente a educação escravizadora como educação primária, na qual aprendiam que seu dono sempre estava certo. Essa educação escravizadora era como lavagem cerebral, para tornar uma pessoa escrava do começo ao fim. Os nobres e proprietários de escravos no continente têm feito isso por causa de uma rebelião de escravos em grande escala que aconteceu antes. Infelizmente, esses escravos foram suprimidos. Desde a rebelião dos escravos, esses nobres descobriram que suprimir os escravos custava muito dinheiro, então eles procuravam alternativas. Eles descobriram como os escravos reprimiriam qualquer sentimento de rebelião. Qualquer civilização que tivesse se desenvolvido por dezenas de milhares de anos não seria simples. Tinha que haver razões pelas quais os nobres governariam o continente por tantos anos. Naturalmente, se eles não desenvolvessem tais meios e métodos, como poderiam permanecer no poder por tantos anos? Foi por causa dessas razões que quando Grimm comprou os escravos, seus corações agora pertenciam ao clã Buda. No entanto, Julian cresceram de forma diferente dos escravos. Eles já foram plebeus, e embora os padrões de vida dos habitantes do continente não fossem tão bons, ainda era melhor quando se comparado ao de um escravo. A parte mais notável foi que, se você fosse um escravo por toda a vida, sua família seria escrava por gerações. Zauhai sabia disso, então todos os dias ele passava algum tempo com os escravos para que eles ficassem mais confortáveis em estar perto dele. Ele sabia que mudar as ideias desses escravos não aconteceria da noite para o dia. Ensinar os escravos a aprenderem a ler e escrever permitirá que esses escravos saibam mais sobre a verdade. Zauhai não achava que um dia ele iria mudar o mundo. Ele sabe que ele é apenas um otaku normal. Depois de vir aqui, ele só conseguiu fazer as coisas porque sua fazenda espacial era uma fraude. Além disso, ele não tinha ambições de mudar o mundo, especialmente quando sabia que essa sociedade se baseava na escravidão há dezenas de milhares de anos. Ele só queria uma vida fácil. Mas desde que ele ainda se lembrava como ele viveu só em sua vida passada, ele não estava acostumado a governar os escravos. Então ele definiu que, enquanto você trabalhar duro, você ganharia liberdade como recompensa. Quanto às terras negras, Zauhai sabia que era propriedade privada dele só porque todos os nobres do continente não o queriam. Afinal, uma pedra comum era apenas uma pedra. Mas Zauhai sabia que uma vez que ele reformasse o solo das terras negras, uma pedra comum se tornaria um pedaço de Jade. Foi como transformar um bebê em um bebê fofo que todo mundo quer pegar. Então, se você quisesse proteger seu bebê, você tem que ter força. A força que ele tinha agora não era forte o suficiente. Mas uma vez que ele abriu seu pasto, quem se atreveria a ofendê-lo? E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.